Graças à existência do festival, conseguiu que se criasse uma subida dos níveis de leitura muito superior aos níveis de leitura de um país. Portanto, se na POVA existe uma relação também com as escolas, uma relação com as bibliotecas, uma relação com as crianças, que eu acho que isto é muito importante que se faça, ou seja, que os escritores também contactem com crianças, contactem com pessoas, que as crianças percam o respeito que têm aos escritores, percam o respeito que têm aos livros, que se deixem de intimidar, quando as crianças conseguirem tratar o livro por tu e tratar o escritor por tu e ver que são pessoas perfeitamente normais e banais, que não são, porque a característica de ser escritor, para mim, é um bocadinho pessoas que se conseguem deslumbrar com coisas vulgares, isso é que a se torne vulgar, mas isso é muito importante para as redondezas aqui do festival e espero que haja continuidade, para além desta semana, ou deste bocadinho de semana, haja depois continuidade e fiquem marcas, sobretudo, como eu disse, nas escolas, nas bibliotecas, na cabeça dos professores, ecos que ficam também nos leitores, as pessoas que vêm de fora e que voltam ano após ano. De algum modo, ser provavelmente o festival com uma assistência de público mais alargada, ou seja, há muita gente que vem para aqui para conhecer pessoas de quem admiram as suas obras e que depois acaba por assistir a apresentações, a mesas, a conferências, a debates em que esses escritores intervêm. E, para terminar, há este salutar, acho eu, convívio num espaço que acaba por ser uma espécie de espaço entre espaços, que é estar aqui na Póvoa e não estar numa capital, numa cidade enorme, onde estariam todos dispersos pela cidade e onde se encontrariam esporadicamente aqui e ali para cafés, literários e coisas do género. Não, aqui as pessoas estão juntas durante uma série de dias e partiam realmente não só do espaço, mas também do tempo. Bom, são caminos que se abrem, caminos que se abrem para o diálogo, para a comunicação entre culturas. Eu acho que a maneira que a literatura latino-americana, por o que a mim me corresponde, há entrado no mundo dos leitores portugueses nos últimos anos, deve muito a este festival em concreto. E isso é um gosto e uma satisfação, e é, também, uma satisfação, então, vir aqui como autor a ver meus livros em uma língua que não é minha, e que estão falando aos leitores portugueses graças ao festival. Além de colocar a cidade no mapa, tem uma vantagem que coloca, como é um evento internacional, torna visível a iniciativa cultural em nível internacional, ou seja, é uma forma de internacionalização de cultura. E, nesse sentido, obviamente, a cidade fica no mapa, não apenas local, mas do ponto de vista internacional. Tem um papel primário, porque há muitos fatores que nos podem originar uma progressão cultural, mas a leitura, eu acho que é o fator mais básico. E a Paula de Varzim pegou nesse tesouro, que é a literatura, e fez dele, e fez com ele uma divisão por muita gente, que são todos os leitores que procuram ocorrentes de escrita todos os anos. Essa afluência é notória, percebe-se perfeitamente que as pessoas aderem, e não há nada melhor que virmos absorver riqueza à Paula de Varzim. Porquê é isto? O Corrente de escrita, para quem bem assistir, para os autores também, mas para os leitores, o público em geral, porque quem bem à Paula, ao Corrente, tem que amar a literatura, é um bocadinho de riqueza que é partilhada por todos, e eu acho que é uma mais-valia para todos.